pela liderança do PMDB. Senhor presidente, deputado JHC, primeiramente eu já falei aqui do, infelizmente, do falecimento do nosso amigo, músico Adelar Bertucci, só gostaria de complementar aqui, que ele deixou a esposa Ângela e os filhos Gilmar, Gilnei, Adelar Júnior e Samanta, que Deus o tenha e que console a família. Eu gostaria também de dizer que no último dia 17 de setembro, aconteceu na cidade de Bento Gonçalves a escolha dos melhores vinhos da safra 2017. Os 16 vinhos brasileiros mais representativos da safra 2017 foram conhecidos no sábado, no dia 17, na 25ª edição da avaliação nacional de vinhos realizada em Bento Gonçalves. Entre as bebidas destacadas estão cinco categorias. todas foram de vinícolas gaúchas. Durante o evento, mais de 850 pessoas degustaram produtos, que devem chegar ao mercado ainda nesse ano. Nesse ano, 59 vinícolas inscreveram 327 amostras na avaliação. Ao todo, 118 enólogos participaram do processo, entre eles enólogos brasileiros e também enólogos internacionais. E eu também gostaria de dizer que é com muito orgulho que nós, brasileiros, que muitas vezes nós menosprezamos, não damos o valor que o nosso produto merece, que os vinhos produzidos no nosso país, em especial na Serra Gaúcha. Nós tivemos um concurso internacional, agora, onde foi escolhido o quinto melhor espumante do mundo, é da Serra Gaúcha, da vinícola Perine. Nós tivemos também espumante da vinícola Garibaldi, ao mesmo tempo de outras vinícolas. E também nós tivemos, nessas grandes premiações, a vinícola Perine, no dia 17, a Dão Guerino, a Casa Baldugo, a vinícola Aurora, entre outras. Eu estou dizendo isso porque é muito importante que a sociedade brasileira, nós aqui, deputados e deputadas, quando nós pudermos incentivar a compra dos vinhos, dos produtos nacionais produzidos em Santa Catarina, no Vale de São Francisco, vamos prestigiar, vamos apoiar, porque são produtos de ótima qualidade, tanto os vinhos, como os espumantes, os espumantes já considerados os melhores do mundo, e também o nosso suco de uva. Então, parabenizar todo o setor vitivinícola, os nossos produtores, a nossa cantina, por esse mérito, por isso que está acontecendo. O Brasil tem os melhores vinhos do mundo escolhidos em concurso internacional. Isso é motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Eu também gostaria de dizer que nós estamos vivendo um momento, graças a Deus, um momento muito importante da retomada do crescimento do nosso país. E nós temos aí que parabenizar todos os nossos ministros pelo trabalho. Eu gostaria de dizer que o nosso ministro, Brairo Marge, da Agricultura, um incansável vendendo o Brasil, vendendo os nossos produtos, esteve também agora no Peru, na Bolívia, na Alemanha, na Rússia, negociando e mostrando a qualidade dos nossos produtos. Também está em viagem internacional o nosso ministro do transporte, Maurício Quintela, que na Bélgica e na Holanda é procurando fazer negócio, mostrando a importância dos investimentos aqui no nosso país. Isso é muito importante e tudo isso está resultando num momento, graças a Deus, positivo. A economia, os juros estão caindo, a inflação está caindo e os empregos estão voltando. Os empregos estão... Não é o quinto mês consecutivo que nós temos uma geração de emprego boa. Isso é muito importante. E eu quero compartilhar tudo isso com os deputados e deputadas e senadores, aqueles que há um ano e meio vêm procurando ajudar o governo, a equipe econômica, o ministro Henrique Meirelles, o Diogo, todos os servidores, vêm procurando ajudar aqui com votações importantes para mostrar para o mundo que o Brasil, além de ser um país extenso, um país com um povo trabalhador, um povo bom, um povo de bom coração, é um país que tem segurança jurídica e que é bom investir aqui. Os investidores estão voltando, estão chegando e isso é de extrema importância para nós que quer o melhor para o nosso país. Eu também quero dizer, agora, politicamente, nós, eu, como vereador na cidade de Caxias do Sul, em 2014, eu fiz uma moção de repúdio em 2014 e foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Uma moção de repúdio contra o Datafolha e o Ibope. E a moção, ela tem os números claros aqui. O Datafolha e o Ibope, eles tinham a capacidade de, em Caxias do Sul, numa eleição municipal, dois dias antes das eleições, eles errarem na boca de urna em 24 pontos. O Datafolha é igual. Para governador errar em 25 pontos. E para senador, sempre apoiando quem que estava no governo. Eu estou dizendo isso para nós, deputados e deputadas, pessoas inteligentes. Esses institutos de pesquisa, como o Ibope e o Datafolha, eles colocam o número de quem paga a conta, pede. Acho que eles falam assim, vocês querem que eu coloque quanto aí? Ah, coloca 60, coloca 80 para um, 50 para o outro. É isso que esse instituto faz. Eu fiz essa moção de repúdio, que foi encaminhada para todos os deputados aqui na época, para o Tribunal Superior. É uma pouca vergonha a maneira com que esses institutos de pesquisa trabalham no dia de hoje. É uma pouca vergonha. Os senhores do Ibope, os senhores do Datafolha, os senhores são incompetentes. A pessoa que acreditar no instituto de pesquisa, como o Datafolha, o Ibope, eu vou dizer uma coisa para ti. Ele só se tiver cheirado um quilo de cocaína. Tem que estar bem louco para acreditar nesse povo. Deputado Aleluia. É um povo que não tem credibilidade nenhuma. É um povo desequilibrado. É um povo que pensa que a sociedade brasileira é um amontoado de idiota. Não é. Em Caxia do Sul, nós demos o troco. No Rio Grande do Sul, nós demos o troco. Eles falavam que ia perder com 25 pontos atrás, nós ganhávamos a eleição. Eles falavam que ia perder com mais 25 pontos. Nós ganhávamos de novo. Por quê? Porque eles são incompetentes. Eles não sabem o que faz. São um monte, são amontoados de pessoas incompetentes e mal intencionadas. É isso que é o Ibope e também o Datafolha. E eu gostaria de dizer, eu vi aqui um deputado do PT chamando os PMDBistas do nome que eu não vou nem dizer. Eu quero dizer com toda tranquilidade. Nós, do PMDB, respeitamos Polícia Federal, respeitamos Ministério Público Federal, respeitamos o Supremo Tribunal Federal. Eles cumprem com as suas obrigações. E eu acredito que todos nós deveríamos pensar assim. Mas não. O Partido dos Trabalhadores, o Lula está com uma condenação, mas sete em andamento. É um escândalo atrás do outro. São diversos petistas presos. E eles ainda chegam aqui, falam de uma forma, de um jeito, com coisa que eles desceram de Marte e caíram aqui nessa casa. Não adianta. A sociedade brasileira conhece vocês até pelo jeito de andar. Vocês não enganam mais ninguém. Vocês não enganam mais ninguém. Não enganam mais ninguém. Quando chamaram nós de quadrilheiros, automaticamente, eu quero dizer, eu não digo isso dos petistas, porque tem petista bom. Tem alguns petistas aí que são bons que merecem o nosso respeito. Mas tem umas pessoas, tem umas pessoas que chegam aqui e falam as coisas achando que o povo é um povo idiota. Não é. O povo conhece vocês muito bem. E eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade. Nós do PMDB queremos justiça. E a justiça é, primeiro, justiça social. É emprego para as pessoas. É gente trabalhando. É indústria trabalhando. E depois disso, depois disso, nós queremos que tudo vá bem no nosso país. Nós queremos um país melhor para a nossa sociedade brasileira. Por isso que nós vamos trabalhar para que o presidente Temer termine o mandato e depois que ele terminar o mandato ele vai ter a oportunidade de se defender, porque nenhum processo do presidente Temer será arquivado. Pelo contrário, depois que terminar o mandato dele, ele vai continuar se defendendo e vai poder se defender. Mas uma coisa é certa. Agora é momento de trabalhar. É momento de salvar a economia. É momento de fazer com que o Brasil vá para a frente. Eu não tenho... Deixa o cara sem graça. Está doido, oito minutos. Presidente. Muito obrigado, J.H.C. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o caminho. Nós temos que trabalhar pelo bem do país, pela geração de empregos. Nós não podemos trabalhar como o Partido dos Trabalhadores e aqueles que estão junto com ele, que sempre deram sustentações para ele, que querem um Brasil derrotado, um Brasil quebrado, um Brasil para baixo. Não. O Brasil já começou a retomada, já está gerando empregos, a inflação está caindo, os juros estão caindo, os ministros estão trabalhando. É isso que interessa, é isso que importa. É isso que importa. O Brasil para a frente e os petistas que cuidem dos membros deles, que muitos estão presos e outros serão presos brevemente. Era isso, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer.